A CIDADE NO BRASIL 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 CANTOR A CIDADE NO BRASIL MATADOR MATADOR A CIDADE NO BRASIL MATADOR 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 MĂING MATADOR MENEM Quem cantou, cantou direito Quem não cantou foi por despeito Ou não tem feito pra cantar A gente vai fazer uma Asher. Asher a papai. A gente vai arrasar! Vai arrasar! Vai arrasar! Obrigado. Agora, vou ter que ir para ali, ó. Agora, vou ter que ir para ali, ó. Agora, vou ter que ir para ali, ó. Vou botar uma ensadinha aqui, segurando. Vocês segurem aí a expectativa. Não, a expectativa... Tem que esquentar o diabo do dedo e lembrar, botar na curca. Tem que esquentar o diabo do dedo e lembrar, botar na curca. Tem que esquentar o diabo do dedo e lembrar, botar na curca. Tem que esquentar o diabo do dedo e lembrar, botar na curca.